Olá pessoal, esse é o meu vídeo do canal MAPC, aqui é Maurício Carvalho. A gente vai falar hoje um pouco sobre a língua latina. Muita gente me pede aqui nas redes sociais, nas comunidades na internet, fazer um vídeo sobre o latim. Muita gente tem curiosidade, uma língua que é muito mal explicada, infelizmente não é mais ensinada. Eu acho que devia ter até, na escola, devia ter uma noção de latim. Claro que ensinar o latim em sua totalidade seria bobagem, mas noções de latim são sempre saudáveis para qualquer pessoa. A nossa língua deriva do latim, a terminologia científica, religiosa, filosófica, nossa cultura inteira depende ainda do latim. Muita gente gostaria de saber um pouco mais, é por isso que me pedem bastante. Muita gente me fala, fala sobre essa língua, apesar de ser uma língua morta, não é bem uma língua morta porque ela nunca deixou de ser conhecida. Ela é usada até hoje. Na verdade, a Igreja Católica chega a ser, na verdade, a única organização que mantém o uso do latim corrente, produz documentos em latim até hoje, até o século XXI. Algumas universidades mantêm alguma coisa em latim, mas geralmente é muito fraco. Geralmente, acho que a Igreja Católica é a única instituição que constantemente produz uma grande quantidade de textos em latim. Mas até o século XVII, o latim era a língua da maioria das obras literárias, científicas e mesmo artísticas da civilização ocidental, da Europa e no início da colonização das Américas. Então, a nossa língua deriva do latim, também é importante ter o português, porque o latim realmente é, sobretudo a origem de uma língua importante. A gente vai ver um pouco aqui sobre a distribuição geográfica da língua latina. Primeiro, eu vou falar da origem do latim em si, que é uma coisa muito pouco explorada. Muitas obras sobre o latim falam do que aconteceu com o latim depois do Império Romano, na transformação do latim para as línguas latinas, mas o que é interessante é de onde veio o latim em si. Isso geralmente não é ensinado, não é discutido. O latim não era uma língua que brotou do nada, nem muito menos veio do grego. Muita gente acha que o latim teria derivado do grego, que a cultura era similar. A língua grega tinha algumas coisas em comum com o latim, era mais ou menos parecida. Mas o latim não, ele não vem do grego em si. O latim pertencia a um grupo de línguas faladas na região central da Península Itálica, como a gente vê aqui. A gente tem o latim, a língua mais próxima do latim é esse falisco aqui, que era falado um pouco ao norte aqui de Roma. E depois tinha duas línguas mais distantes, só que também relacionadas ao latim. O umbro, que fala da região central da Itália, e no centro-sul da Itália, o osco. Latim, o falisco, o umbro e o osco. É as quatro línguas latinas conhecidas na antiguidade. Essas línguas latinas eram relacionadas também às línguas conhecidas como... A gente vê aqui esse grupo venético, de onde vem a origem da palavra veneza. Antes de veneza, como fala hoje, é uma língua latina. O latim dominou, eventualmente, toda a Península Itálica. Todas essas línguas foram levadas à extinção. Tinha esse grupo venético de línguas que era relacionado pelas inscrições que a gente conhece. Eles tinham um parentesco também com as línguas... Essas línguas que eram chamadas do grupo itálico. São línguas itálicas antigas. O falisco era a mais próxima. E tinha o etrusco aqui, que era uma língua sem relação nenhuma com o latim. O etrusco foi o primeiro idioma escrito da Península Itálica. A Península Itálica, a escrita... Quem trouxe para a Península Itálica da Grécia, vindo aqui do sul da... Essa região de a Sicília e a Calábria, aqui, era dominado pelos gregos. Aqui falava-se grego. Os gregos, aqui a Grécia vem mais pra cá, né? Os gregos tinham dominado já essa região da Península por causa da navegação, comércio. E aqui na Tunísia tinha os fenícios, que eram os cartigineses. Essa colônia fenícia que tinha aqui na... Onde é hoje a Tunísia, nesse pedaço aqui. Falava o fenício, que era uma língua semítica, né? Mais ou menos parecida com o hebraico. Mas o grego era falado aqui, né? Os etruscos foram a primeira cidade, né? A Etrúria era a primeira civilização da Península Itálica. Falava uma língua que não tinha qualquer parentesco, nem com o grego, nem com as línguas itálicas. E eles aprenderam a escrever com os gregos e desenvolveram o alfabeto que a gente chama de latino. Nosso alfabeto, nosso querido alfabeto ABCD, usado pela maioria das línguas da Europa e estudado por todas as pessoas do mundo, né? Praticamente todo mundo que vai pra escola em algum país do mundo aprende alguma versão do alfabeto latino. Seja com base no inglês, seja com base no francês. Ele é de uso universal, né? Então ele foi inventado pelos etruscos. Aqui modificaram o alfabeto grego e criaram a nossa versão. Depois os romanos, na região do Lácio, aqui onde vem o latim, eles aprenderam com os etruscos a escrever. E passaram a escrever o latim baseado no alfabeto etrusco, tá? Quando a gente fala que a gente escreve com o alfabeto latino, com o alfabeto romano, na verdade isso não é totalmente verdadeiro. A gente escreve com o alfabeto etrusco. E a origem dessas línguas itálicas e do venético eram as línguas indo-europeias. Por que o latim e as línguas itálicas eram parecidas com o grego? Como se explica a similaridade se as línguas itálicas não vêm do grego? Se explica pelo fato de serem línguas que tenham um ancestral comum. As indo-europeias são esse grupo de línguas que se espalha por boa parte da Ásia, do sul da Ásia e da Europa, né? As línguas latinas, elas migraram, deve ser algum povo antigo da humanidade que viveu na região do sul da Rússia. Uma parte desse povo migrou para a Europa e dominou toda a Europa, outra parte migrou para a Ásia e dominou essa região entre a Pérsia e a Índia. Armênia, Turquia, Pérsia, Paquistão, Índia, Bangladesh, até a região do Himalaia aqui, formando as línguas indo-europeias modernas. Então a migração que deu origem aos gregos para cá era uma tribo bem parecida com a migração que foi para a Itália, vindo aqui do sul da Rússia e formou as línguas indo-europeias no Mediterrâneo, que já tiveram muitos contatos por toda a história, por isso que isso mantiveram um pouco mais similares até entre si. Outra migração formou as línguas germânicas, essa migração verde é que formou as línguas eslavas, o polonês e o russo, e aí essa migração azul é que formou as antigas línguas da Índia e da Pérsia, o Pérsia antigo, o sânscrito, que eram línguas muito parecidas entre si, o Armênia, e as línguas modernas dessa região aqui, até hoje se falam em línguas indo-europeias no norte da Índia, na Pérsia, no Paquistão, no Afeganistão, no Sadiquistão, os curdos falavam a língua indo-europeia, não é por isso que o latim e o grego eram parecidos, não porque eles vêm um do outro, mas porque eles têm ambos, eles derivam de um ancestral comum, como a gente vê aqui nessa árvore genealógica das línguas indo-europeias, o grego até forma um ramo bem distante das línguas latinas que estão aqui, o itálico aqui, o itálico se julga mais próximo do céltico, que era justamente o itálico e o céltico, que eram os dois ramos que dominavam toda a Europa Ocidental, o céltico hoje ficou bem restrito ao irlandês, ao galês, aos escocês e ao bretão, mas por toda a França e Península Ibérica se falavam línguas célticas, também pela Bélgica, pelo sul da Alemanha, pela Suíça, então algumas teorias já põe o itálico bem separado do céltico, falam que a similaridade entre o itálico e o céltico se derivam da influência do latim sobre as línguas célticas posterior, mas de qualquer maneira todas essas línguas são relacionadas, aqui o germânico, que deu origem ao inglês, ao alemão, ao sueco, o balto-eslavo, que deu origem às línguas apolonês, russo, esloveno, búlgaro, selvo-croato, e aqui as línguas da Ásia, que são bem diferentes, é o Armênia, que evoluiu separadamente do Cáucas, é uma língua já bem diferente das outras línguas, é difícil até determinar que ela seja indo-europeia, porque é uma língua que já sofreu tanta influência das outras línguas do Cáucas, que ela ficou irreconhecível, praticamente. As línguas irânicas, o persa moderno, que é a língua falada no Irânio atual, o pasto, o baluche, o curdo, as línguas curdas, o ossético, falado na Rússia, e aqui as línguas da Índia, o sânscrito antigo, bem como o Gujarati, o Bengali, o Indio, bem como o tocariano, que era um rumo falado nos Himalaias, quase na China. Voltando para as línguas latinas, a gente vê as línguas neolatinas, que derivam do antigo Império Romano, a gente vê que as línguas neolatinas, nem todas as línguas europeias derivam do latim, tem umas pessoas com história das línguas não ensinadas nas escolas, ficam meio confusas, e acho que todas as línguas europeias, tem gente que acha até que todas as línguas do mundo derivam do latim, isso é um absurdo, as línguas que derivam do latim são meramente as línguas latinas, que são principalmente o francês, as línguas da Península Ibérica, tem o português, o espanhol, o catalão, o galego, o provençal, que ainda é falado aqui no sul da França, as línguas da Península Itália, que é dessas grandes ilhas mediterrâneas ocidental, onde hoje o domínio italiano como língua literária, mas na verdade o latim evoluiu separadamente em cada região da Itália, cada uma dessas regiões com cor diferente nesse mapa tem uma língua própria, esse mapa mostra a situação no presente, até o século 19 era bem diferente, tinha muito mais diversidade de línguas, aqui a gente tem na verdade o norte da Itália tem as suas línguas separadas, aqui no sul tem o siciliano, napolitano, calabrés, que são línguas diferentes, evoluíram no latim, o sardo, da sardenha, o sardo é uma língua bem diferente das outras línguas latinas, é a língua mais arcaica de todas, eu acho, ela é bem, ela evoluiu do latim, de uma população latina que veio para a sardenha, bem no começo da expansão de Roma, ela evolui de maneira bem diferente das outras línguas latinas, ainda sobrevive aqui, lutando junto com o italiano como língua literária, o italiano é a língua de educação, de cultura da sardenha, e nos Balcãs a gente tem o nosso querido romeno que ficou isolado das outras línguas latinas por causa da invasão eslava, que formou esses povos da Iugoslávia aqui no começo da Idade Média, lá pelo ano 600, depois da queda do Império Romano, Romano do Ocidente, essa parte era o Império Romano do Oriente, os Balcãs pertenciam ao Império Romano do Oriente, que era centrado na Grécia, em Bizâncio, e o latim que era falado ao norte da Grécia e dominava aquela periência balcânica, se não fosse por essa invasão eslava que formou os povos aqui que são da Iugoslávia e a Bulgária, provavelmente toda essa região, que hoje é a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, Macedônia, a Bulgária, falaria também em forma de latim, inclusive tem esses detritos aqui, esses fragmentos aqui, que é o aromeno, uma língua que é proximamente relacionada ao romeno, mas é considerada diferente, tem vários subdialetos também, são os fragmentos que sobrou das línguas latinas que eram faladas nessa região aqui, originalmente, algumas sobrevivem na verdade até o século XIX, aqui na Croácia havia o Dalmaciano, essa região da Croácia aqui, conhecida como Dalmácia, e o Dalmaciano era falado até o século XIX, quando o último falante do Dalmaciano morreu, é uma língua relativamente bem conhecida, porque tinha, como sobreviveu há muito tempo, tinha alguns registros em Dalmaciano, ela sobreviveu nessa costa da Croácia que é a contínua da Itália, essa região sempre pertenceu à Veneza, à República de Veneza, que dominava o comércio aqui do Mar Adriático, o Dalmaciano sobreviveu aqui e havia outras línguas latinas da antiguidade, toda essa região branca aqui que é eslava hoje, sem contar o albanês, que não é uma língua latina também, o albanês é uma língua que na verdade é indígena dos Balcãs, sempre esteve lá, provavelmente o albanês é descendente do que os antigos gregos chamavam de os ilírios, os ilírios é um povo bárbaro que vivia aqui no norte da Grécia, e depois entraram em obscuridade, não foi uma menção, mas na Idade Média surge o novo povo albanês, que deve ser descendente desses antigos ilírios, que viviam nessa região desde a antiguidade greco-rubana mesmo. E a Bulgária também, que é eslava aqui, depois tem a Turquia, que veio depois, a Turquia dominou o Império Bizantino e formou o Império Otomano, toda essa região do Balcão ficou dominada, inclusive a Romênia, foi dominada pelo Império Otomano, o romeno também é falado aqui na Moldávia, que era uma república soviética, então tinha uma república soviética latina, muita gente, acho que ignora completamente o fato de existir um pedacinho da nossa soviética que era de língua latina, algumas pessoas falam que existia uma língua moldava, mas na verdade o moldávio e o romeno são a mesma língua, na pequena diferença de sotaque, mas é a mesma coisa, e o moldavo muitas vezes é escrito com cirílico, o próprio romeno era escrito com alfabeto cirílico, alfabeto do russo, do búlgaro, porque era um povo ortodoxo, eles são até hoje um povo ortodoxo, embora não tenha muita religião nessa área, mas etnicamente eles foram ortodoxos, e o romeno era escrito com alfabeto cirílico até o século XVIII e XIX, quando ele passou a ter realmente uma expressão literária, o romeno era muito pouco usado como língua literária, a não ser talvez para alguns religiosos que queriam pregar o evangelho da língua do povo, mas os romenos não usavam muito, eles usavam mais o eslavo eclesiástico como língua literária, e a Romênia na verdade estava restrita a essa região aqui do sul, do sul e do leste romeno, que é que a Romênia mesmo, a língua romena estava mais restrita aqui, na história ao norte do rio Danúbio, e ao sul dos Montes Cárpatos aqui, que formam a fronteira entre a Romênia principal e essa região do noroeste da Romênia, que é a Transilvânia, que era mais habitada por povos húngaros, eslavos e muitos austríacos e alemães que viviam aqui, até hoje tem alguns alemães e austríacos que viviam aqui, falando alemão nessa região, e húngaros também, então essa região da Transilvânia não era tão romena assim, depois da Primeira Guerra Mundial, a Cripera Austro-Húngara foi desfeita e a Transilvânia foi transferida definitivamente para a Romênia. E aqui na França, a gente tem o domínio mais setentrional das línguas latinas, que são o domínio francês, que é a língua latina como evoluiu aqui na região de Paris, depois se espalhou para todo o norte da França, essa região é o franco-provençal, que é outra língua que está mais, como diz o nome, está entre o francês e o provençal, e a língua que domina é na Suíça também, os suíços eles falavam, os suíços franco-provençais, região de Genebra, hoje em dia se falava esse franco-provençal, mas hoje praticamente só o francês literário padrão é a língua falada na Suíça, o franco-provençal praticamente é uma língua extinta, e aqui no sul tem essa região que é o chamado Occitano, que é o provençal aqui, o provençal no sul da França, a região no número 8 aqui é o Gascão, que também é uma língua que é pouco falada ultimamente. Todas essas línguas regionais da França estão em extinção praticamente, mesmo o provençal que foi a primeira língua latina a ser escrita, a ser usada em literatura na Idade Média, lá pelo século XII, era a língua dos trovadores, da poesia, da literatura romântica, não religiosa, não científica da época, foi o provençal, que era uma língua de extrema importância cultural, que depois inspirou Dante Alighieri a usar o dialeto aqui de Toscana, o toscano, o latino toscano, o latino vulgado da Toscana, como língua literária da Itália, ele usou aqui e escreveu a Divina Comédia, a língua vulgarina no latim, lançando a língua italiana moderna, depois o toscano virou a língua italiana, dominou toda a península itálica, mesmo antes da unificação italiana em 1871. Bem antes disso, no século XIX, muito tarde, bem antes do século XIX, a língua toscana gerou-se por quase toda a península italiana como língua literária, as línguas regionais como o sardo, o napolitano e o siciliano, as línguas do norte, aqui o lombardo e o genovês, o piamontês, e aqui na Suíça a gente tem nos Alpes o friulano, que é uma língua, o friulano não é na Itália, na Suíça mesmo é o romanche, que é a língua latina da Suíça dos Alpes, mas chega de falar as línguas latinas porque a gente está falando aqui do latim mesmo, o latim é uma língua bem mais complexa em vários aspectos que é ligado com as latinas modernas, ele tinha uma característica chamada de declinação, a gente vê aqui a declinação é mais ou menos uma conjugação do substantivo de todas aquelas palavras que acompanham o substantivo, como adjetivos e demonstrativos, o latim não tinha artigo, não tinha artigo definido nem artigo indefinido, a gente tem por exemplo aqui a palavra poela, que significa menina, declinada, aqui em vários casos, cada caso tinha uma função na frase, uma função sintática, o caso nominativo, o primeiro caso, geralmente é o sujeito do verbo, o genitivo é a forma possessiva, significa que da menina, a principal função do genitivo é servir de possessão, aquilo que é da menina, então poela, menina, poela, poelae, poelae, na pronúncia clássica, vou falar um pouco de pronúncia também daqui a pouco, antes de entrar em detalhes sobre a gramática, vou falar um pouco de pronúncia, vou usar a pronúncia italiana, moderna, a pronúncia que não é clássica, poela, o genitivo, o dativo, aqui no caso de poela, é igual ao genitivo, nem sempre é assim, dativo é aquela forma do objeto indireto, aquela que recebe uma coisa, aquilo aqui é a, para a menina, poelam, o acusativo, acusativo é o objeto direto do verbo, eu vi a menina, você usaria a forma poelam, com esse m no final, tipicamente a terminação típica do acusativo singular, ela tinha o m, e o ablativo que serve para várias funções adverbiais e como complemento de preposição, tem várias preposições que exigem o ablativo, a diferença do ablativo pronominativo é que geralmente o a final, no caso dos substantivos terminados em a, ele tem esse a longo, o latim tinha a distinção entre vogais curtas e vogais longas, que não era marcado na escrita latina, a escrita latina não tinha esse tracinho, esse macron, esse traço em cima do a que a gente vê aqui, não existia na escrita latina original, isso foi adicionado depois, pelos gramáticos posteriores, na Idade Média, principalmente porque o latim deixou de ser falado como língua latina, como língua nativa, e precisou de mais indicações de pronúncia para a pessoa pronunciar corretamente sem ser um falante nativo, daí eles introduziram essa marcação de vogal longa com o macro em cima. O substantivo masculino, a gente vê aqui dominus, que é o senhor, o mestre senhor, dominus, inclusive no sentido de Deus, senhor de Deus, bíblico, Deus, também aqui se der a declinação do masculino é diferente do feminino, a gente tem o genitivo formado com i, o us do final muda para i, depois o nativo muda para o, o nominativo mais uma vez tem m no final, mas é um, é um m, e o ablativo tem o, o longo, dominus, 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 dominum, dominus, e bellum, que é guerra, de onde vem bélico, o adjetivo bélico, belicoso, beligerante, bellum, que é guerra, faz também o genitivo, a declinação neutra, o gênero neutro, no latim tinha o masculino, o feminino e o neutro, as línguas latinas tipicamente não tem mais o gênero neutro separado do masculino, porque justamente como a gente vê aqui a declinação do neutro era bem parecida com a declinação do masculino, então o que aconteceu foi a fusão do masculino com o neutro nas línguas latinas modernas, porque as terminações foram se erodindo, foram se perdendo à medida que o latim se espalhou por várias populações que não dominavam esse sistema de declinação, então o pessoal passou a usar o substantivo meramente com uma terminação mais comum a todos os casos, que acabou virando esse o, no final, masculino, no neutro, bellum, bellum desapareceu como nome, as linguas latinas adotaram a palavra germânica guerra, que foi guerra, que tem a ver com war, do inglês, com vea, do alemão, vea em alemão é um exército, uma força armada, essa palavra germânica, war, ela substituiu o belo, porque belo é o adjetivo belo, de bonito também, talvez tenha havido uma confusão, então belo aqui neutro, faz os outros casos igual ao masculino, i, o, um, o, praticamente igual, como ele já termina com m, substantivo neutro já termina com m no nominativo, o acusativo e o nominativo são iguais, essa é uma característica muito comum de todas as línguas indo-europeias, tipicamente o neutro, o gênero neutro, não há distinção entre o nominativo e o acusativo, o sujeito do verbo e o objeto do verbo tem a mesma forma no gênero neutro, aqui no plural, a gente vê que também no plural não se usava tanto o s para formar o plural em todos os casos, como acontece nas línguas latinas ocidentais, como português, espanhol e francês, a gente tem o plural aqui, puele, puelarum, que é o possessivo plural, das meninas, acusativo plural com is, acusativo plural com as, o nosso plural deriva do acusativo plural, aliás, a forma da declinação que sobreviveu nas línguas latinas modernas, é o acusativo geralmente, o acusativo, supõe-se que no latim vulgar, no latim coloquial que a população analfabeta falava na época final do Império Romano, só o acusativo sobreviveu, e por todos os nossos substantivos e adjetivos e tudo mais, toda a parte nominal do latim, ela sobreviveu só no acusativo, a diferença é que o e, esse m final já não era pronunciado, mesmo na antiguidade, esse m era pronunciado meramente como uma nasalização da vogal precedente, então puelam, já o Júlio César pronunciava isso meramente como puelam, puelam era meramente uma nasalização, como acontece na ortografia do português moderno, o m marca nasalização, então na verdade, no latim vulgar, esse m desapareceu, inclusive a nasalização da vogal anterior desapareceu, então pue virou puela mesmo, no acusativo, o acusativo ficou igual ao nominativo, uma coisa com domino, virou domino, né, todas as formas virou domino, daí virou dono, a palavra dono em português vem de dominos, dono, dono, dona, aqui no masculino plural a gente tem i, orum, is, os, is, o neutro faz o plural diferente do masculino, faz o plural com a, inclusive algumas palavras latinas que eram, na verdade, neutros no plural, viraram singulares femininos, porque o a final se confunde com o feminino, a terminação do feminino singular, então, por exemplo, ópera, que é o plural de opus em latim, obra, virou a palavra obra em português, vem do plural da palavra opus, que é ópera, esse a no final era um plural, várias palavras neutras sobreviveram com o feminino singular, foram singularizadas e confundidas com o feminino nas latinas modernas, mas os outros casos são iguais ao masculino, né, a gente vê que a mesma terminação, existem outras, essa declinação é a declinação primeira do latim, primeira e segunda, chamada primeira declinação é a declinação feminina em A, a segunda declinação é a declinação neutra e masculina, que pode ser uso em 1, só muda no nominativo, porque os outros casos são sempre iguais, né, e no acusativo aqui no A, no caso aqui também tem o A, né, porque não muda nunca o acusativo neutro, nunca é igual diferente ao denominativo. E essas são as primeiras, são a primeira e a segunda declinação, que são as declinações mais comuns no latim, também usadas nos adjetivos, né. Existe uma declinação terceira, que é a declinação das palavras feminino em consoante, não tem uma vogal no final, né, rex, que é rei, né, faz, inclusive, mudança da consoante final, rex, regis, regi, regiem, regie, ou em pronúncia clássica seria rex, regis, regi, regiem, regue, é o rei, né, então a gente tem uma declinação diferente, né, a gente vê aqui uma palavra masculina, que faz os casos de uma maneira um pouco diferente, aqui tem o M do acusativo, como sempre, mas o dativo já é em I, não em O, e o genetivo é em Is, não em I, né, daí é bem diferente, né, a gente tem Litos, que é praia, ou costa, litoral, de onde vem litoral, né, Litos, Litoris, Litori, Litos, Litoré. Naves, né, naves, esse U, o latim não tinha a consoante V no som deles, então, o que virou V no latim era esse U, entre esse U semivocalho aqui, que virou nave, em português, nave, navio, naves, naves, nave, navem, nave, mare é neutro, não é o acusativo dele ele é igual, mas maris, mare, mari, por isso que a gente tem, por exemplo, estela maris, estrela do mar, né, o genetivo maris, e no plural, reges, regum, a gente vê aqui não tem esse orum, arum, aqui do genetivo plural, da primeira e segunda declinação, na verdade esses substantivos da primeira e segunda declinação também tinham um no final, depois ele mudou pra orum, foi uma inovação do latim mais tardio, o latim primitivo, o latim até o século 5 a.C., tinha só um aqui no genetivo plural, mesmo dessa declinação como o grego, o genetivo plural do grego também é on, mas a terceira declinação ela manteve esse um, regum, dos reis, redibus, esse ibus é a terminação típica do ablativo e do dativo da terceira declinação e também da quarta e da quinta declinações, redibus, redibus, tanto o dativo quanto o ablativo são iguais na terceira declinação, na verdade todas as declinações que não são a primeira e a segunda, o ablativo se fungiram no latim, é litora, como é neutro, litora faz plural em A, mas o resto é igual, naves, navium, aqui o genetivo plural é em I1, às vezes é uma variação que tem aqui, não é só um, tem um I antes, navibus, naves ou naves, navibus, maria, aqui esse neutro faz plural com A, mas tem um I também um pouco antes, às vezes acontece isso, tem um I antes do A, a terminação ganha um I, maria, marium, maribus, maria, maribus, então maria, por isso que a gente fala que a lua tem maria, mares, mares lunares, maria, maria, e aqui a declinação na terceira, aqui continua na terceira, tem urbis que é cidade, a gente dá uma olhada aqui, pater, patris, patrem, urbes, urbium, urbium, urbibus, patribus, a quarta declinação, ela confunde bastante para termina em us, igual a primeira declinação no masculino, gradus, que é degrau, ou grau também, gradus, degrau, etapa, corno, que é chifre, corno, o neutro da quarta declinação termina em U, e gradus também termina em U, a diferença é que esse U não cai aqui, sempre fica U aqui na declinação, no generativo U fica longo, gradus vira gradus, o dativo grado I, aquele I que a gente tem no dativo, na terceira declinação singular, urbi, só que o U nunca se perde aqui, o U continua aqui, gradum, gradu, corno, corno, res, aqui em declinação tem poucas palavras, a palavra mais comum é res, dies também pode pertencer a essa declinação, que é dia, res é coisa, rei, rei, rem, rei, muito importante essa palavra é que ela forma várias outras palavras no latim, e no plural a gente tem também, né, gradus, gradum, gradibus, gradus, gradibus, também parecida com a terceira declinação, a quarta declinação, a diferença é que esse U final não cai, ele continua lá, mesmo no plural ele não faz gradi, então, nas palavras latinas modernas, essas palavras evoluíram, como é muito parecida com a primeira declinação masculina e neutra, né, elas foram todas incorporadas a essas palavras e são iguais hoje aqui, né, grado em português é grau, grado em italiano, grado em espanhol, é, são, o latim vulgar provavelmente já era confundido com isso aqui e desapareceu completamente a quarta declinação, é bem chatinha ela, muitos, 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 muitos participos passados de verbo tem essa essa declinação aqui, substantivos derivados de participo passado, é por isso que a gente tem gradual, gradual preserva esse U, né, essa é a característica, a quarta declinação são palavras terminadas em U, onde o U faz parte da palavra, não pode ser abolida nunca, sempre tem U aqui, exceto no dativo, no dativo é esse ibus comer o U aqui, é uma exceção, geralmente até quando você deriva um adjetivo, né, você tem grados, grado, né, depois que a gente tem tumulto, né, tumulto ar, tumulto vem daqui também, tumulto é quarta declinação, então, né, tem essa, essa peculiaridade, né, vamos falar um pouco de pronúncia, né, o melhor, né, como que a gente sabe a pronúncia do latim, uma coisa que muita gente se pergunta é como é possível saber a pronúncia de uma língua que existiu antes da tecnologia moderna permitir a gravação, né, como a gente sabe exatamente os valores, a gente não sabe exatamente, mas a gente tem uma boa noção porque havia vários registros, né, e também existe o caso dos empréstimos, palavras que vieram do grego, das línguas célticas, das outras línguas, palavras que o latim emprestou para outras línguas, que às vezes mantém uma pronúncia que as próprias línguas latinas modificaram, né, como o caso famoso de Kaiser em alemão, né, que é o imperador, né, que veio do nome de César, né, por que que a gente sabe que Kaiser em latim não era pronunciado César, por que que a gente sabe a pronúncia, como é que a gente sabe a pronúncia, uma das indicações é que o próprio alemão, né, os alemães ouviram isso aqui na antiguidade, e no alemão a pronúncia se congelou aqui, não evoluiu mais, ficou sempre Kaiser, né, a pronúncia provavelmente em latim era Kaiser também, né, porque o C em latim, uma das maiores diferenças que a gente tem do latim para as línguas latinas é que o C sempre tinha o valor, né, de oclusiva velar, que é o som de K, então a gente tem aqui, né, o poeta latino Cícero, provavelmente o nome dele era pronunciado Kikero, Kikero, né, no italiano, o C, no latim vulgar já, né, o C antes de I e de E, justamente porque é uma oclusiva velar, o velar, a parte velar, né, o velo é a parte de trás do sal da boca, que junta já com a amígdala, né, então esse som, né, do K, ele é articulado lá atrás da boca, né, a parte que o I e o E são vogais pronunciadas na frente da boca, são as vogais dianteiras, né, então tem um conflito aí de articulação de uma consoante que é traseira e uma vogal que é dianteira, então acontece que muitas vezes essa combinação do som K mais do som I, né, esse Ki, essa combinação assim Ki e Que é um dos fenômenos mais comuns de todas as línguas do mundo, que ocorre uma palatalização, ou seja, ela migra, a articulação ela migra do velo, que fica lá atrás da boca, quase nas amígdalas, e ela migra para uma articulação palatal ou até alveolar, né, o que é palatal? Palatal é a parte do sal da boca em si, ou alveolar é a parte da frente do sal da boca, justamente para coincidir com a articulação frontal do E e do I. Então aqui ocorreu que o Che e o Ti, aliás o Que e o Ki, né, esses são o Que e o Ki, e muitas línguas acabam evoluindo para Tchê, né, Ti, né, e Tchê. Isso é muito comum, que evoluiu, eventualmente eles acabam evoluindo até no português, né, em francês, em catalão, em espanhol, eles evoluíram mais para frente e ficaram mais alveolares, né, no espanhol ele virou Fi, né, pelo menos o espanhol de Madri, né, ele mantém a diferença, né, e nas outras línguas latinas ocidentais, esse som virou C e Si, simplesmente, ou seja, o K migrou totalmente para o alvéolo e virou uma articulação frontal da boca, né, o S é pronunciado com a ponta da língua no alvéolo, que é a parte frontal do sal da boca, C, Si, Que, Ki, C, Si, né, então em português, só nas línguas latinas modernas literárias, só o romeno e o italiano mantiveram essa pronúncia, essa primeira articulação. Só o sardo manteve essa articulação aqui, tá, o sardo ela mantém palavras latinas, nem todas, tá, mas ela mantém as palavras latinas que mantém essa pronúncia, Ki, Ki, original, do latim. Então se a gente olhar para a língua sarda, né, abrindo aqui na Wikipedia a página sobre o sardo, né, a gente tem palavras em sardo, em nossa hipótese pipare. Pai nosso em sardo, aqui a gente vê, né, babo nostro, que se é zinquelo. se é zinquelo, se é zinquelo, se é zinquelo, que é a fé, né, americano, que é a vontade tua, como é em tênquelo, que é em terra. Supone nosso, de dona diê, de dona diê, donaos, e perdona seus pecados nossos, como é nos ateros, perdonamos as suas depidores nostras e non nos leses ruere in sa tentazione ma libera nos dai male a gente tem o sardo observa que a palavra quello que em latim era escrita assim ou assim o latim não tinha a distinção entre V e U provavelmente o latim essa palavra era pronunciada coilo no latim vulgar ela passou pelo menos na sardenha a quello perdeu o M final o M final que a gente só pode encher uma nasalização só ela esse ditongo oi assim como ai virou e provavelmente aqui a gente tinha uma vogal aberta mas não se sabe exatamente quello e em sardo permaneceu quello inclusive o U final permaneceu com U também uma coisa que só o sardo tem ele preserva o U final as palavras em latim ele perdeu o M mas não transformou o U em O no português a gente também pronuncia o U final como U mas isso é uma coisa que o português desenvolveu depois originalmente todas as latinas que mantiveram essa vogal final que se U final mudaram o U para O então a gente tem italiano cello cello já nas outras línguas a gente tem cell ciel em francês em romeno é com o artigo definido em romeno vai ficar cerul o céu esse U final é o artigo definido do romeno que o romeno é posposto a palavra cerul esse L é o artigo definido em si esse U provavelmente é um sobrevivente de si o latino aqui final mas como é que a gente sabe que a pronúncia original de palavras com C era sempre K sempre dura a gente sabe porque palavras do grego como kentrum que era centrum foram transcritas pelos romanos como kentrum a palavra centro que é de origem grega em grego ainda é pronunciado kentrum no grego tem uma leve palatalização esse K aqui no grego moderno ele é pronunciado kendro tem uma palatalização veja a diferença kendro mas o grego original também sofreu uma palatalização bem leve esse símbolo que é o C cedilha do alfabeto fonético internacional não esqueço de assistir meu vídeo sobre o alfabeto fonético internacional representa a fricativa palatal xe xe similar ao do alemão o ch do alemão em ich cedro então a gente tem italiano hoje centro centro então a gente sabe que o kentrum do grego antigo era o kentrum isso aqui era kentrum no latim provavelmente aqui era meramente uma nasalização do u só alguma coisa como kentrum kentrum não kentrum kentrum essa prononça virou centro no latim e depois virou centro no espanhol moderno em madrid ainda a gente fala centro centro no português virou centro centro porque houve também uma nasalização aqui né dos encontros com N no final centro em francês também né centro centro le santo le santo em romeno a gente tem centro também centro bem similar ao italiano centro ou se você coloca um artigo definido centrul centrul o centro centrul né italiano il centro el centro espanhol o centro o centro le santo le santo le santo em latim não havia artigo definido esse artigo definido vem do pronome ile ila ilu que era aquele do latim o aquele do latim perdeu a noção de distância aquele significa uma coisa que está distante perdeu a noção de distância e meramente passou até o artigo definido em qualquer distância o centro não aquele centro nem este centro então a mesma coisa para o g o g também era pronunciado sempre como g sempre uma inclusiva velada e sonora é o par sonoro do do k do q g então essa aqui era g também então a gente tinha gens que vem gente 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 esse era pronunciado gente em latim gente mesmo ele passou a pronúncia só que geralmente ele não passou totalmente para a inclusiva velada a gente tem uma evolução para z se seguisse o mesmo o mesmo caminho da inclusiva vela surda ele passou totalmente para s no português no francês e no catalão também em catalão isso aqui eu esqueci de colocar o catalão é o centro ao centro a gente tem uma evolução do k direto para o s aqui a gente teria uma evolução do g direto para o za mas não tem em latim sempre acabou virando ou de ou meramente de então a gente tem português gente gente tinha no sardo a gente teve por exemplo a palavra gênere do latim preservou sua pronúncia em português virou genro mas em sardo virou gênere se não me engano gelo em latim virou gelo em português mas virou guelo em sardo então o sardo preservou não passou por essa votação todas as outras línguas latinas passaram por essa votação outra coisa importante da pronúncia latina é a sílaba tônica como a gente sabe qual é a sílaba tônica latim latim primeiro a primeira regra é que não existe oxítona ou seja a palavra nunca acentuada uma palavra de duas ou mais sílabas nunca acentuada na última sílaba nas outras palavras a gente sabe a sílaba tônica baseado no comprimento vocálico na quantidade vocálica ela tem vogais se a penúltipla for longa ela é acentuada na penúltipla na penúltipla original não usa inclusive até hoje as publicações latinas não usam qualquer tipo de acentuação ou de diacríticos que indiquem a quantidade vocálica então realmente não tem como saber menos que você consulte um dicionário ou uma obra didática que tenha a quantidade vocálica indicada a quantidade vocálica é geralmente indicada pelo macron ou pelo breves no caso aqui a gente teria o macron para indicar a redina então aqui no livro didático a gente teria essa indicação você vê aqui uma vogal com o macron em cima é longa então você sabe que a pronúncia vai ser no latim clássico regina acentuada aqui já por exemplo página teria um macron no i seria aqui a gente sabe que o i então é curto então a gente sabe que a palavra é acentuada na primeira página no latim clássico na pronúncia italiana que a igreja católica eu já uso até hoje eu prefiro usar a pronúncia italiana porque ela é mais mais moderna é uma questão de gosto de cada um pagina na pronúncia clássica da antiguidade pagina na pronúncia italiana moderna e no Brasil que pronúncia a gente deve usar no Brasil a gente geralmente usa uma pronúncia onde as consoantes são pronunciadas exatamente como em português então isso aqui seria página isso aqui seria regina as oclusivas velares aqui seria a gente pronuncia isso aqui como centrum pronuncia em português então o c antes de i e de i vai ser pronunciado como s mesmo o g antes de e e de i vai ser pronunciado como j é simples essa é a pronúncia brasileira geralmente cada país de origem latina pronuncia o latim pronuncia o latim as palavras científicas de origem latim de acordo com o valor das letras na sua língua respectiva então um pouco da declinação voltou para os adjetivos são pronunciados são declinados de acordo com a mesma terminação do substantivo a diferença é que não tem terceira não tem segunda não tem quarta e quinta declinações só tem segunda terceira a primeira segunda e a terceira então aqui bônus que é bom o adjetivo varia em gênero então na feminina ele vai ficar igual a primeira declinação que a gente viu lá em cima a poela bônus bônum as terminações são as mesmas da primeira e segunda declinação e na terceira declinação a gente tem também as mesmas terminações que a gente viu em cima para a terceira declinação pauper pobre pauperis pauperi pauperem acer pode ser também uma coisa muito afiada acer acri de onde vem agridoce acer acris acri acran observa no plural acri paupera neutro plural neutro faz com a mesma coisa omnis é um adjetivo de aceler declinação mas na verdade é um codificador não é um adjetivo normal omnis significa todos é a origem da palavra oni em italiano hoje é n-i que em italiano significa tudo todos oni persona todas as pessoas omnis onde vem onisciente onipotente onde vem também a palavra ônibus já reparou que ônibus vem daqui ônibus é o adjetivo plural de oni todos ônibus significa um veículo que é pra todos omnibus omnibus para todos quem quiser na internet tem a declinação de todas as palavras de latim no miccionário e em outras fontes de latim na internet hoje a internet facilita brutalmente o aprendizado de qualquer idioma então quem quiser aqui não posso dar a declinação total do latim seria absurdo demoraria umas 10 horas aqui pra gente ver também todos os casos de irregularidade e tudo mais a comparação do adjetivo em latim é feita de maneira similar à do inglês eles usam esse ior geralmente equivale ao er do inglês e do alemão que faz o grau de comparação de superioridade mais então a gente tem longus longior longíssimos aqui em português é um significa extremamente longo seria extremamente longo tristes tristior tristíssimos esse íssimos no final não tem o mesmo significado do português ele significa o mais longo é o superlativo tristimos seria tristíssimos seria ou mais triste mas também tem um significado de extremamente triste tinha ambos significados ou mais triste de todos ou uma coisa extremamente triste extremamente longo aqui dependendo do adjetivo daí esse comparativo aqui ele é tanto esse quanto esse também é declinado então esse aqui esse longior tristior ele é declinado como da terceira declinação então longiorem trist longioris longioribus longiores longioria todas aquelas determinações da terceira declinação se aplicam aqui a gente está vendo aqui longior longioris longiori longiorem no neutro é curioso longiori esse ior no final ele só se aplica masculino e feminino o neutro singular o r o r final muda pra us então via longius mas só no nominativo nas outras formas ele muda de novo pra ior aí fica igual só no acusativo obviamente como é neutro o adjetivo o nominativo não muda em relação ao nominativo aqui muda longiorem de longior porque que é longior e aqui longiorem aqui jamais podia ser só de longior porque em latim não existe oxitona longiores longiora alguns são irregulares bônus melhor melhor óptimos o melhor de todo ótimo malus peior pior péssimos magnus ou manius a pronúncia que eu adoto a pronúncia italiana magnus maior maximus multus plus plurimus parus que é parvus que seria um V aqui porque aqui seria uma semivogal parvus minor minimus se bem que pequeno também pode ser paulus paulus parvus minor minimus senex pode ser citato manior mas também tem sênior sênior é o comparativo de senex velho juvenis pode ser nato minor ou junior de onde vem a palavra sênior queria esquecer de colocar sênior júnior de onde vem júnior mais jovem regulação de plus ela tem uma consonantal onde o s muda para r é muito comum isso em latim chamou rotacismo rotacismo é quando geralmente um s ou um z muda para r em alguma língua então plus pluris pluris plure plures plura pluribus o lema dos Estados Unidos é e pluribus unum ou seja a partir de muitos um feito de muitos é o ablativo plural e pluribus ex pluribus miser miserior miserável mas miserável pulquer pulcrior mais bonito cheler chelerior fatilis fatilior fatilimus dificilis dificilior dificilimus gratilis gratilior gratilimus humilis humilior humilimus similis similior etc, etc amabilis amabilior a forma neutra do comparativo que a gente viu aqui é também usada como advérbio então é longius a gente tem o lema dos Jogos Olímpicos altius fortius titius o que é isso? é o comparativo mais alto mais forte mais rápido só que está no advérbio mais altamente mais fortemente e mais rapidamente titus vem de titus que é rápido em latim rápido titus este operativo é titior titius mais rápido a forma neutra que a gente viu é o advérbio também mais altamente mais fortemente e mais rapidamente aqui aqui ele fala aqui ele fala do advérbio que eu ouvi falar longius fortius fortissime quando é o superlativo o advérbio termina em e longissime da maneira mais longa da maneira mais comprida fortissime do modo mais forte é a mesma coisa aqui bene o advérbio de bônus é bene bem malus male mal mal com l aqui seria o mal com u do português aqui seria o mal com l peios pior de modo pior o advérbio pior etc etc os numerais unos duo tres quator quinque sex septem octo novem decem undecim duodecim tredecim quatordecim quindecim sedecim sedecim aliás de onde vem sedici em italiano sedze em catalão sese em francês septendecim duodeuiginte aqui duodeuiginte dois a partir de vinte ou seja dezoito um de viginte um de vinte viginte viginte na verdade é viginte aqui se pronúncia viginte não é longo aqui está errado aqui triginta também quadriginta quinquadinta centum docenti docenti trecenti quadringenti quindenti mile duomilia os ordinais primus primeiro o adjetivo primus prima primum secundus do fim do verbo sequi seguir aquele que segue o que vai depois segundo e o resto vem do numeral têrtius quartus quintus sextus séptimus octavus nonus décimus undétimus duodétimus têrtius dêtim dêtimus outra coisa da pronúncia latina é a pronúncia do T seguido de I mais uma vogal então aqui a gente tem a pronúncia do latim clássico provavelmente era têrtius mesmo tê na pronúncia italiana que eu uso esse t seguido de I mais uma outra vogal quando esse I aqui na verdade é uma semivogal ele acaba fazendo t ficar tê têrtius têrtius têrtia seria essa pronúncia pelo escrito italiano têrzo têrzo no português têrzo têrzo o nosso original terceiro veio terciário aqui deu o terceiro outra palavra em latim declinação dos numerais eles declinam mais ou menos como adjetivos é certo que no genetivo eu tenho essa forma unius unius aqui doorum doarum doobus doabus tres trium tribus tres tribus tem nada a ver com a palavra tribo essa é coincidência tribo é outra coisa os pronomes pessoais ego eu tu você tu então a gente tem aqui no genetivo mei no dativo mi acusativo e ablativo mei tu tu tib te te suicid aqui é o reflexivo o c do português ele cedeu o presente ele se considera tal coisa nostrum que é o possessivo o nostre de nós nobis para nós nos ele nos viu nobis é o latim vos vestrum ou vestri de vos de vocês vobis para vocês vos ele vos viu vobis suicib cc igual singular possessivo meus meia tus tua sua sum nostre nostra nostrum western ou vester vestra vestrum como pronuncia s u aqui já como v porque eu uso a pronúncia italiana mas no latim clássico era western pronunciado como w sus que é o de si mesmo sus é o possessivo reflexivo não era usado para toda a terceira pessoa só que toda a terceira pessoa se referia ao sujeito do verbo os demonstrativos o deitikos deitikos palavra grega significa aquilo que indica deikse deikse em grego degma onde vem paradigma as palavras que indicam coisas como localização e distância ik este esta isso ile daqui vem os artigos definidos das palavras latinas vem dessa palavra aqui esse ile ila ilu ila finestra virou la finestra ila ila finestra fenestra em latim em italiana significava aquela janela virou la finestra em português virou a fresta a janela esse ila é a origem do nosso artigo ilu como falei em latim a gente tem toda a parte nominal do latim substantivos adjetivos e demonstrativos e quantificadores eles derivam todos do acusativo dessa fila aqui então o artigo definido masculino é esse ilu ila ilu terminou o d aqui também esse d caiu o m cai então fica ilu domino em latim il dono em italiano em português o dono a gente tem no plural e-i-a-ic aqui na essa ac o ablativo aqui a gente tem onde vem a palavra agora em português vem daqui ac-hora a gente tem o ac-hora seria esta hora no ablativo a gente tem ac ac-hora nesta hora o ablativo é a forma adverbial que equivale a um uso de preposição em português a gente perdeu o caso então a gente tem que usar a preposição para cá posição hora tempo local modo em latim o ablativo fazia essa função aqui o hora o a final fica longo e o aic vira ac ac-hora onde vem agora o demonstrativo latino aic esse demonstrativo aqui aic ec como eu falo ec ele tem ele sumiu os demonstrativos nossos não derivam desse ac-ic ac-oc aqui a gente tem a expressão ad-oc ad-oc para isso uma coisa que é feita só para aquilo só para um caso específico ad-oc a gente tem essa sobrevivência disso aqui meramente congelada em expressões latinas e outras palavras como agora onde esse ac esse g aqui do português ele é nada mais nada menos que sobrevivente desse c final aqui que em latim parecia ser um sufixo adicional da palavra você vê que a declinação em latim só faz sentido aqui antes o m o m do acusativo ele vira n aqui depois recebe o c depois ancora o acusativo aqui ancora de onde vem na verdade a palavra ancora do italiano que significa ainda no italiano ou ancora que significa ainda no catalão ou encore que significa ainda em francês essas palavras vem desse ancora o demonstrativo de afastamento esse ic era o este ele era aquele esse sim sobreviveu no nosso artigo definido exceto em sardo em sardo o artigo definido vem de ipse a gente viu lá no pai nosso em sardo o artigo definido em sardo se vocês repararam sa voluntade sa voluntade a vontade sa voluntade sos pecados sos pecados onde vem isso vem disso aqui ipse os pecados ipse os pecados esse y é o mesmo do latim o latim é sobreviveu em português também ipse ipse ipsa ipso é o nosso esse essa isso então caso raro de português de preservação dos três gêneros em português esse essa isso isso é um sobrevivente do gênero neutro em português um dos poucos sobreviventes a gente tem a gente tem a gente também tem o este este esta isto que deu este esta isto a gente tem o aquele aquela aquilo que vem de maior combinação de um adverbo em latim com esse ile esse ile onde vem ile ila ilud não só o artigo definido como os pronomes ele ela não tem ilo em português se o bv a gente teria o ilo aqui a gente não tem essa forma morreu só ele ela tem esse essa isso este essa isso ele ela ilo devia ser o ilo aqui não soube em português que era o mesmo ipse ipso facto ipso facto pelo mesmo fato ipsis literis por que é ipsis literis ipsis é o ablativo plural de o mesmo ipsis ipsis literis ipsis literis com as mesmas letras ipsis literis é o dativo plural de litera litera letra idem também era mesmo era o mesmo diferente esse era o mesmo reflexivo ele fez a si mesmo uma coisa assim esse idem onde vem a palavra idem em português é o mesmo ele viu a mesma pessoa seria vidi eandem personam qui pronome relativo qui que co cod cuios de onde vem cujo aqui de quem genitivo possessivo de quem do que cui 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 que em italiano hoje sobrevive ainda esse cui aqui é o pronome relativo preposicionado do italiano a persona a persona com cui vivo a persona a pessoa com a qual eu moro a persona com cui hábito co 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 plural qui quorum quibus cos quibus quae quorum etc etc quidam certo interrogativo quiz o que qual quem quiz quiz quid quem quam quim o nosso quem vem daqui algumas teorias falam que nosso m final aqui do português é um sobrevivente do m final do latim um raríssimo caso de m acusativo que sobreviveu a uma língua latina moderna mas talvez tenha sido uma recriação do português moderno se bem que em italia em espanhol é quiem né em italia daqui em catalão também é qui qui né qual aliquis né aliquis onde vem aliquis o nome ativo seria aliquem né de onde vem alguém aliquem aliquem cadê o acento aqui tenho tantos teclados no meu computador acionados que as vezes eu misturo tá alguém aqui todos os interrogativos e alguns advérbios né uter 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 qual dos dois latina é muito específico né daí vem a palavra neutro neutro vem de uter neuter né uter qual dos dois neuter aí vem neutro neuter nenhum dos dois uter qual dos dois ubi né observa aqui ubi onde né daí vem o italiano over dove né onde o o o o nosso onde vem de outra palavra em latim vem de unde que é de onde né observa a diferença né unde de onde né e co o o para onde né co vadice tá aqui o para onde né co por qual caminho né por onde né co deve ser um ablativo singular de coavia né uma abreviação de coavia né por onde por que caminho coavia coa vai falar só coa pronto sucinto né is ile este né a gente viu em cima lá é o pronome terceira pessoa né aquele alter onde vem outro em português né um dos dois né talis tal tanto ic aqui inc daqui uc para cá ibi lá inde de lá eu para lá ea por aquele caminho como como quando esse como é quando no sentido de com né aqui vem a palavra quando no português esse como do latim é a origem do nosso com é usado em latim para falar quão belo quão longe quão distante quão interessante quando esse igual é idêntico ao português ainda quase toda a ingu latina tem ainda quando onde comodo esse comodo ele vem como em português como de qual maneira né como você veio aqui como você aprendeu como você consegue comodo é o ablativo de comodo quiz modus quiz modus o ablativo quão comodo de qual modo preposições preposições em latim exigem casos então algumas exigem acusativo essas aqui são as o acusativo eu não vou listar todas aqui vai ficar muito cansativo o vídeo né vocês podem se virar aí com gramática de latim internet quem quiser passar um e-mail para mim passa que eu mando uns arquivos aqui como esse arquivo que eu tenho aqui que eu tenho outro zônio que é um arquivo em pdf eu tenho algumas dezenas de gramáticas em latim muito interessantes no computador algumas exigem o ablativo a maioria exige acusativo e ablativo só dificilmente acho que nenhuma oposição exige dativo ou reativo em mesmo algumas exigem o acho que tem um pouco de geriativo mas é muito raro expressões preposicionais conjunções conjunções subordinantes e o verbo a gente não falou do verbo a gente tem uma conjugação em verbo o latim parare paro preparar alguma coisa parare paro paras parat paramus parat 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 parabo isso era o futuro esse futuro do latim com b no final que tem esse sufixo b aqui ele desapareceu completamente em todas as línguas latinas então nenhuma língua latina preservou esse futuro original do latim uma das formas que se tornou extinto provavelmente já no latim vulgar uma fase muito inicial porque nem o sábado preservou isso aqui nem muito menos romena uma notícia de língua que tenha preservado esse futuro parabo parabis parabit parabimus parabitis parabont já o imperfeito sobreviveu em todas as línguas latinas parábamo é o parava parabas paravas é preparavas parábates parábamos parábamos aliás parabates parábamos português o acento aqui se deslocou para o programa anterior ele fala parábamos comparábamos preparábamos mas em italiano ainda se fala comparavamo comparavate obedecendo o acento do latim paravi é o perfeito o perfeito em ave deu o nosso perfeito em ei preparaste preparei preparaste para o ist preparaste para o it preparou preparamos preparastes prepararam prepara o ero futuro do perfeito para o ero seria teria preparado tinha preparado terá preparado aliás e algumas outras formas em latim que realmente o substantivo o subjuntivo que eu prepare que tu prepares etc etc em latim tem várias conjunções conjugações aliás a conjugação iê monere monel avisar monel mones monet monemus monetes monet seria equivalente ao comer o verbo comer do português seria um verbo nessa conjugação o futuro aqui mais uma vez não tem nada a ver não sobreviveu se a forma do futuro não sobreviveu o imperativo aliás o imperfeito italiano ele é mais próximo nas línguas ibéricas ele perdeu o V esse P que virou V italiano seria moneva temeva temevo temeva a terceira conjugação em italiano não é nossa conjugação i a terceira conjugação é uma outra conjugação que termina o infinitivo termina com e curto regere ela é interessante porque no passado ela é consonantal então ela tem um passado rexi um s tem um s o g aqui do radical ganha um s e vira rexi no passado muitos verbos irregulares vem daí em latim o que a gente chama de terceira conjugação é a quarta conjugação do latim a conjugação i áudio vem ao ouvir inclusive o ouvir vem da e audire áudio ouço áudis ouvis áudit ouve porque em latim o ao o latim evolui para o ao vira o então ao dire deu audire em italiano em português o o de desaparece no meio da palavra uma vogal uma consoante sonora então ele vira o ir daí vira ouvir esse v surge como uma consoante eufônica para juntar o ir para juntar a última sílaba a sílaba inicial o ir vira ouvir em catalão ainda é o ir em catalão acho que em espanhol também é por isso que a gente tem ouço porque que a pena porque tem essa cedilha bizarra aqui porque não é ovo justamente quem vem de áudio a segunda versão dio virou ódio virou ouço por isso que é regular tudo se explica tem conjugação mistas também cápere que é conjugado como o verbo da quarta degrinação cápio cápere é tomar pegar ser capaz de conter conter alguma coisa a gente vem capire em italiano cápere é do latim deu capire ele tá vendo que é ser capaz de conter e ver onde vem o caber no português também era pegar né ser capaz de conter aqui é ser capaz de ser contido passivo o significado se passivizou italiano passou a significar entender você é capaz de conter uma ideia ele se metaforizou em latim tinha a conjugação passiva que ganha esse R no final paror eu sou preparado eu estou sendo preparado eu estarei eu serei preparado eu estava sendo preparado essa conjugação passiva do latim caracterizada pelo uso do R ele é desapareceu completamente nas línguas latinas não existe vestígio nenhum dessa conjugação passiva no português no português ou em qualquer língua romana italiano catalão francês nada disso tem eu tinha uns verbos depoentes que tem uma forma passiva com R cheio de R no final aqui o verbo conor eu tento ele tem um significado ele tem uma forma passiva mas ele tem um significado ativo conor conabor eu tentarei conabar eu estava tentando eu tentava conatusum eu tentei então ele tem uma forma passiva a conjugação dele é igualzinho das formas passivas a forma passiva do verbo mas o significado dele não é passivo é ativo são verbos depoentes vão ser depoentes verbos regulares aqui tem um verbo ser sum eu sou ou estou o latino não distingue ser de estar mesmo dentro das línguas latinas só o português o espanhol o galego e até certo ponto o catalão o catalão é um pouco diferente nessa questão eles distinguem o ser do estar em latim italiano em romeno em francês em provençal em sardo também em outras línguas latinas não tem distinção entre ser e estar então aqui é sum eu sou estou es tu es est ele é sumos nós somos estes voi sois sunt eles são o verbo possum que é o poder eu posso tu podes ele pode podemos tá lá o verbo ir em latim o verbo ir tinha uma conjugação derivada do próprio verbo ir no presente não tem essa conjugação um ver que a gente tem no português eu eu vou tu vais is it imus itis eunt em português só sobrou itis que veio ides no português a gente tem que a conjugação do verbo ir em latim se misturou com o verbo vadere do latim que também significava ir, caminhar perambular então a gente tinha tem uma mistura desses dois verbos nas línguas latinas modernas e algumas línguas também viram uma conjugação com o verbo ambitare por isso que a gente tem andar italiano o verbo ir não existe mais o verbo ir é andare no infinitivo iovado vai luiva noi andiamo voi andate norovano é uma mistura do verbo ambitare com o verbo se bem que a gente não sabe exatamente de onde vem andare a teoria que vem de ambitare alguns dizem que vem de ambulare se é ambitare não existia no latim é um verbo que se postula ter existido em alguma fase do latim vulgar tardio vai substituir o verbo ir que era muito estranho muito defectivo em português a gente só tem a segunda pessoa do plural vós ides todas as outras pessoas derivam da ovadeira eu vou tu vais ele vai nós vamos eles vão catalão anar juvat tu vas ele vai nos altras anem nos altras anel eles vão então aqui tem uma conjugação do verbo anar que é o verbo andar misturado com o verbo vadere do latim vadere ficou uma mistureba justamente porque em latim o verbo ir eram muito pequenininhos aqui sumiu essas conjugações sumiram aqui nós imos it is ir e eunt até no passado nas línguas ibéricas o passado do verbo ser se confundiu com o verbo com o passado do verbo ser então eu fui é tanto o passado do verbo ser eu sou eu fui quanto o verbo ir eu fui pra lá só no português e no espanhol e no galego que isso é verdade no catalão no italiano isso não aconteceu o verbo ir e ser são completamente separados de todas as formas e um monte de outros verbos o verbo querer aqui né volo vis vult nolo é o negativo nolo eu não quero ferro que é o verbo carregar portar carregar levar portar de onde vem esses verbos que a gente tem como transferir preferir inferir deferir conferir etc etc a gente tem aqui vários verbos que é esse ferir tem a ver com o verbo ferir de machucar o verbo ferir de machucar vem de ferir em latim que era o verbo machucar esse ferir aqui vem do verbo ferre em latim que é esse verbo aqui que a gente está vendo ferro ferro né fer fer que no passado era irregular tuli essa forma desapareceu tuli eu levei eu peguei eu portei e no participo passado era latus no participo passado o verbo ferre em latim era latus de onde vem translado ilação a forma aí delação então delação nada mais é que o substantivo de deferir translado vem de transferir preferir faria prelado prelação inferir a gente tem ilação né vem de ilatio 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 ilationes né que vem o prefixo in mais o participo passado in que é pra dentro né latus levar pra dentro portar pra dentro ilação é você levar pra dentro porque em latim os prefixos eles mudam as palavras né eles podem até por isso que a gente tem palavras consoantes geminadas em latim essas geminações muitas vezes são o resultado de um prefixo se fundindo com uma palavra uma consoante inicial da palavra onde ela está sendo colocada in latus não existe então é ilatus ilatione por isso tem a mesma coisa né a gente tem colaperalis né vem de con mais lateralis isso é importante pra entender as palavras derivadas do latim né o latim também tem a mudança vocálica com o prefixo né a gente tem a canto participo passado vai o cantare cantar ad mais cantos ad significa para acrescentar para uma coisa acrescentada ao canto ou seja ad mais cantos faz atentos o a muda pra e isso é uma coisa que eu vou falar mais um vídeo sobre quando a gente falar sobre a evolução do português a partir do latim e das línguas latinas a partir do latim a gente vai entender de onde vem as palavras latinas né todos esses processos de criação de palavra que são absolutamente necessários para entender as línguas latinas não só as línguas latinas o vocabulário é inglês né por que colateral em inglês tem dois L's por isso você vai entender por que as palavras são escritas como elas são escritas por que tem dois L's dois M's dois N's né por que que a a ortografia das palavras em inglês o inglês preserva a ortografia do latim até certo ponto o português simplificou mas o inglês por exemplo o francês também preserva muito a ortografia do latim tem todas as vogais geminadas uma série de outros truques que derivam da lógica interna do latim você só entende por que que tem dois L's aqui ou aqui que é justamente a junção da constrante final do prefixo mais a constrante inicial do radical né então portanto é só né a gente tem aqui mais uma hora e meia de vídeo espero que tenha servido para ilustrar bem como é a língua latina e se vocês quiserem se subscrever ao canal aí assinar o canal pode escrever e mandar suas perguntas aí no comentário eu terei o maior prazer em responder tá até mais o que é a língua latina